Salve rapaziada, latão gelado, baita jogo do tricolone, digo pra ti, quem não foi, se arrependeu, hein? Ai, hoje tá freuzinho, tá chovendo, o horário é ruim, perderam o jogo, né? Falei pra ti, vai, que hoje vai ser tapa na nega e bola na rede, graças a Deus, eu sei, tá chovendo, aleluia! Mas graças a Deus o homem olhou pra baixo e disse assim, ó, hoje é com vocês, vai ser feliz. Diego Souza tava num cônida, com pouco, resolveu se mexer, distribuiu assistência, metendo o gol, Campas desencantando, hã? Já pensou? O Xing Ling metendo o gol, metendo o torno, o Xing Ling acordou, o time do Grêmio se mexendo, teve aquele momento que deu uma desacordada. E aí tu começou, né? Eu sei, lá no fundo eu sei que tu começou, o lateral errou, o Guilherme perdendo o gol, mas cara, o time do Grêmio tá perdido, de novo sem tática, sem estratégia. Não esperaram acabar o jogo, ó, às vezes o torcedor também tem que ter um pouco de calma, ó, calma, espera um pouco, deixa o time jogar um pouco também, porque não adianta a gente só ficar reclamando. O time é esse, é assim que nós vamos ter que ir até o final do campeonato, então graças a Deus hoje deu um zero. O time do Grêmio deu uma acordada, depois de novo, resolveu se mexer, começou o ataque de bola, vai dizer pra ti que não. Teve gente aí que lembrou do arrego daí, eu sei, teve gente aí que lembrou daqueles cinco a zero. A sorte é que o operário é mais corajoso, o operário por diversas vezes tentou algo, não é que nem os moranguete cagando, eles que tomaram cinco na cola. Tomaram quase seis, pediram arrego na cara dura, pro maior rival eles pediram arrego. Não é um operário não, o operário foi mais corajoso, eles vieram pra cima, meteram o gol, assustaram o Grêmio várias vezes. Não é que nem um aí que quando vem o Grêmio treme, não importa como o Grêmio deixe, o Grêmio pode estar mal, pode perder pra todo mundo. Mas tem uma arrego daí aí que tu sabe, quando pega o Grêmio treme. Então hoje é latão gelado pra todo mundo, vamos tomar todas as artes, estamos felizes, estamos indo dormir felizes, graças a Deus o Grêmio jogou bem. Então o que importa é que estamos subendo na tabela e logo, logo estamos de volta na Série A, num lugar de onde nunca era pra nós ter saído. Não mais digo pra ti, não esquece daquela moral pra nós te cadastrar no maior bookmaker de palpites esportivos do mundo. Vamos meter o efeito, o Ex-Bet, porque tu sabe. Amanhã tem São Paulo e Ceará, jogaço, hein. Então tem Talheres e Vélez, Sárcio, tem Clube Atlético Mineiro e Palmeiras, dá aquela moral pra nós te cadastrar lá no Ex-Bet, não mais tu já sabe. É tudo nosso e nada deles, é antes morto que o Vermelho, mora Guedes que a galera eu sei, arrego daí, eu sei que tu treme e dá alegria.